É verão, tempo de renovar o guarda-roupa da criançada. E nessa semana, a Capim Limão traz uma promoção imperdível pra você. Crianças de 1 a 10 anos, preparem-se para ficar super na moda. Aqui na Capim Limão, você encontra peças a partir de R$ 24,90. Para as meninas, para os meninos, moda, tendência, tudo pra você ficar mais estiloso. A criançada vai adorar! Você que é menina, shortinhos e blusinhas e biquínis. E meninos, bermudas, camisetas e sungas. Tudo com muito desconto nesta promoção da Capim Limão. Comprando uma peça, você ganha 10% de desconto. Já na segunda peça, você ganha 20% de desconto. E adquirindo 3 peças ou mais, você ganha 30% de desconto. Não é incrível? Então venha conhecer a Capim Limão. A Capim Limão também borda toalhas para casamentos, eventos, batizados em geral. Você que quer personalizar sua toalha com nomes, então venha conhecer a Capim Limão. E você que está sempre conectado, curta e visite a página no Facebook da Capim Limão para conhecer as novidades e também as promoções. A Capim Limão fica localizada aqui no Seiza Center, loja 10 e o telefone é o 3879-2600. Venha aproveitar as promoções da Capim Limão. Você não vai se arrepender. Capim Limão, tudo para você, sua casa e seu bebê.